Eliva Nilde Corrêa da Conceição, de 28 anos, foi presa em flagrante por uma guarnição da polícia militar da cidade de Buritis, acusada de queimar as mãos de sua filha de 7 anos com uma colher de arroz. Segundo a PM, a mulher teria esquentado uma colher nas chamas do fogão e queimado propositalmente as mãos da menina, como forma de punição por ter pego uma certa quantia em dinheiro sem pedir. De acordo com informações da PM, uma denúncia anônima levou a polícia até a casa da agressora. Em contato com a mãe, ela negou o caso. Porém, a agressora foi surpreendida pela filha, que saiu correndo em direção à guarnição policial, pedindo socorro com as mãos queimadas. Quem fez isso com a sua mão? Minha mãe. Por que ela fez isso com você? Minha mãe, está doendo muito. Por que ela fez isso com você? Não, ela fica falando que eu não vou pedir dinheiro. A mãe tentou enganar os policiais dizendo que aquilo não era nada, apenas estava dando um castigo à criança. Ainda de acordo com o boletim, os militares conversaram com a criança, que teria contado detalhes da agressão. A mulher confessou o castigo e disse ter feito aquilo por desconfiar que a menina teria pego um dinheiro sem permissão. Ao tomar ciência da situação, os policiais deram voz de prisão à mãe da menina. Exaltada, a mãe ainda teria tentado bater na criança na presença dos policiais, mas foi contida pela guarnição. A menina, bastante assustada, foi encaminhada para o hospital regional para receber atendimento médico. O que ela usou para fazer isso aí? Uma colher de arroz grande. Quente, é? Aham, ela esquentou assim, a mulher se deu sofrimento porque ela ficou assim. Aí esquentou, meu irmão, ela ficou assim. Já a mulher foi encaminhada para a delegacia de polícia e apresentada ao delegado de plantão pelo crime de tortura. E a mulher foi encaminhada para o crime de tortura.